Então vamos continuar aqui no nosso Severahinur, Baruch Hashem, já estamos na Mitzvah Kufiud Beis, na Mitzvah 112, estamos ainda na Parashah Kittisah, estamos chegando, eu já estou preparando um pouco lá para frente, vamos ver algumas coisas daqui a pouco, muito, muito interessantes, a gente já está quase acabando o Sever Shemot e a gente vai começar o Sever Vaikra, é um Sever que normalmente assusta muito as pessoas, porque são conceitos realmente muito pouco palpáveis para a gente hoje em dia, de pureza e impureza, dos Corbanot e de muitos assuntos que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia e, como a gente falou, talvez não vamos se aprofundar muito, a gente não vai sair daqui os maiores conhecedores de todos esses conceitos, mas pelo menos a gente vai pegar alguns Musagima, alguns conceitos aqui que são importantes e eu garanto que nunca mais o Sever Vaikra vai ser o mesmo Sever depois da gente entender do que a gente está falando, os tipos de Corbanot, como funciona, tudo isso é muito, muito interessante e só para terminar aqui na Parashah Kittisah e aí depois tem pouquinhas mitzvot ainda no Sever Shemot, estamos então acabando aqui o Sever Shemot, hoje a gente vai ver uma mitzvah que essa sim é muito parte do nosso dia a dia, é muito parte da nossa vida e a gente vai ver alguns detalhes muito interessantes sobre essa mitzvah. Então a mitzvah 112 é a mitzvah de Shemitah Taaretz Be Shenata Shemitah, é o descanso da terra no ano da Shemitah, então vamos lembrar um conceito que a gente já viu, inclusive ele só vai recordar porque a gente já falou numa mitzvah anterior, na mitzvah 84, a gente já falou bastante, então tudo isso tem gravado, tudo isso está lá no canal, para quem quiser assistir as mitzvot que já foram faladas anteriormente, mas como aparece novamente essa mitzvah, ele vai mencionar ela com algum detalhe que seja importante. Então ele fala, no sétimo ano, a gente vai por seis anos, a gente vai trabalhar as nossas terras lá em Eretz Estraeiro, de maneira normal a gente vai poder arar o campo, semear, irrigar os nossos campos, colher, inclusive as pessoas que vivem disso podem ter proveito, vender a sua produção e ganhar dinheiro com isso, mas no sétimo ano, o ano da Shemitah, o ano do descanso da terra, mais conhecido também como o ano sabático, nós vamos dar um descanso para a nossa terra, vamos cessar todos os trabalhos da terra no sétimo ano, Xenemar, como está escrito, Beharish, o Bekatzir Tishboth, você vai descansar o arado e a colheita, quer dizer, a gente não vai nem preparar o campo e nem fazer uma colheita com fins de fazer comércio com isso, ganhar dinheiro, o dono sim pode ter proveito do campo dele para comer o que ele quiser, mas os campos tem que ficar refker, ele tem que abrir os campos, os campos ficam sem dono e todo mundo que quiser pode entrar e comer o que quiser em qualquer campo na terra de Israel. A gente não deve absolutamente fazer nenhum trabalho da terra e a grande pergunta é o que fazem os trabalhadores? E vamos voltar para 2 mil anos, 3 mil anos atrás, quando o povo judeu chegou na terra de Israel, certeza que a grande maioria do povo se dedica aqui para a agricultura, o que eles vão fazer e da onde vai vir o sustento, a gente sabe que essa mitzvah é um dos grandes testes de emuná do povo judeu, da gente confiar em Deus, então está escrito na própria paraxá que vocês podem me testar, olha, se você quiser, se você me perguntar o que eu vou comer, eu vou te mandar uma produção tripla e você não vai passar fome. Há pouco tempo atrás a gente passou por um ano de shemitah, na escola que eu dou aula veio um agricultor de Eretz Israel, que ele viaja o mundo inteiro só para contar as experiências de emuná e falou, olha, eu sou agricultor desde criança, meus pais eram agricultores, eu nasci no campo, trabalhando no campo lá em Eretz Israel e eu vi com os meus próprios olhos, shemitah após shemitah, milagres acontecendo, nunca faltou nada, quer dizer, imagina um ano inteiro sem a gente trabalhar o campo, sem a gente ter o usufruto econômico aqui de tudo que cresce na terra e o ano seguinte também é um ano difícil, já que você não plantou nada, você vai colher muito pouco no ano seguinte e mesmo assim ele fala, eu vi com meus próprios olhos, eu vivi isso e ele conta que tem planilhas das produções todos os anos e normalmente o sexto ano é um ano completamente milagroso, teoricamente é o ano que a terra está mais cansada, que a terra deveria produzir menos e a Torá falou, a produção vai ser tripla, vai ser suficiente para o sexto, para o sétimo e para o oitavo ano e ele fala, eu vi com meus próprios olhos nas planilhas de vários campos, quer dizer, tem associações hoje em dia para ajudar as pessoas do ano da shemitah e eles têm controle da produção de muitos campos lá em Eretz Israel e é impressionante, ele fala, eu vi com meus próprios olhos, as produções duplicam, as produções mais do que duplicam na grande maioria dos campos, um milagre a olhos abertos, a gente pode ver o milagre acontecendo hoje em dia na terra de Israel, então a gente tem que ter muito emuná para poder realmente seguir essa ordem de Deus, da gente cruzar os braços e não trabalhar o campo, é uma mitzvah que trabalha muito a nossa emuná, a nossa confiança no Criador do Mundo, que é ele que manda o sustento e não o nosso esforço, não o nosso trabalho e fora isso também, aqui a gente vai ver as maravilhas, o controle, quem controla a terra, quem controla a produção, não são os experimentos agrícolas, não são os grandes conhecedores, não é a adubação do campo, tudo isso a gente deve fazer, óbvio, a gente faz isso para viver de acordo com as leis da natureza, mas nunca esquecendo que quem manda é a Shem. Os trabalhadores do campo, o que eles fazem? Durante um ano, eles não podem ficar colhendo, não podem ficar trabalhando, o que eles fazem? Deus fez o ano de Shemitah, para que as pessoas do campo pudessem passar um ano estudando o Torá, já que não tem trabalho, vai lá para o Beit Midrash, vai para o Centro de Estudos e vai se dedicar um ano para estudar Torá, é um ano de santidade, as frutas da terra, elas têm uma santidade especial, então a gente vai aproveitar esse ano de santidade para se dedicar mais para o nosso lado espiritual. Então, essa já é a segunda vez que essa mitzvah está aparecendo na Torá, já apareceu, vai aparecer, perdão, de novo no passuk lá em Vaikrash, Nat Shabaton e Ela Aretz, um ano de descanso, vai ser para a terra, e também um outro passuk, Vechem, Veshavta, Aaretz Shabat Lashem, vai descansar a terra, um Shabat Prashem. O Kvar Katafti, e a gente já escreveu anteriormente, como a gente falou na mitzvah 84, Então a gente, a mitzvah de dar o descanso para a terra, já apareceu na mitzvah 84, e todos os detalhes a gente já mencionou lá. Então, sobre fazer efker de todas as terras, as terras não têm dono, quem quiser entrar, pode entrar aqui na terra. Então, tudo isso, o lugar principal da mitzvah é aqui, mas já foi explicado lá anteriormente na mitzvah 84. Vamos agora para a mitzvah 113, Kuv Yud Gimel, e aqui sim é uma mitzvah do nosso dia a dia, e a gente vai ver que essa mitzvah é extremamente interessante, vamos ver detalhes que provavelmente a maioria das pessoas nunca escutou e nunca tinha pensado por esse lado, é a mitzvah de Loh Lehol Basar Bechalav, de a gente não misturar a carne com o leite. Isso, obviamente, a gente conhece, mas vamos ver alguns detalhes aqui dessa mitzvah. Loh Lehol Basar Bechalav, Então, a gente não pode comer carne com leite aqui, ele já começa com uma grande novidade, que isso, às vezes, as pessoas não conhecem. A proibição da Torá de carne com leite é quando a carne e o leite foram cozinhados juntos. Se não foi cozinhado junto a carne e o leite, aqui não tem a proibição da Torá, a gente vai ver que existe a proibição rabínica de qualquer jeito, mas a proibição da Torá é quando a carne e o leite, eles foram cozinhados juntos. Shememar, como está escrito o famoso versículo, Loh Tevashel Gedi Bechalavimó, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Bezea Katumbá Lesorahilá Vianá Bebassar Bechalav. Então, esse versículo está vindo, na verdade, proibir duas coisas. A gente não pode, três coisas, são, na verdade, três proibições. A gente tem a proibição de cozinhar carne com leite, a gente tem a proibição de comer carne com leite, e a gente tem a proibição de ter proveito de carne com leite que foram cozinhados juntos. Então, de novo, qual que é o ponto aqui? A gente não pode cozinhar carne com leite, mesmo que não seja nosso a carne com leite, um amigo pede para... Oh, você pode ligar o fogo para mim? A pessoa vai lá e liga o fogo, e depois ele descobre que era um estrogonofe de carne com leite. A pessoa que ligou o fogo, mesmo que ele não vai comer, ele não vai ter proveito, ele simplesmente cozinhou a carne com leite. Não era nem dele a carne com leite, mas ele cozinhou carne com leite, ele já fez a transgressão. Fora isso, é proibido, depois que foi cozinhado a carne com leite, até mesmo ter algum tipo de proveito, qual o proveito que a pessoa pode ter, de dar de presente para alguém. Você não pode comer, mas depois dar de presente para alguém, também é proibido que isso é chamado, que você está tendo proveito da carne com leite, que foram cozinhados juntos, e, obviamente, que também a gente não pode comer a carne e o leite que foram cozinhados juntos. Ele vai entrar numa discussão, por que não está escrito explicitamente na Torá, a proibição de comer. Está escrito como uma proibição de cozinhar a carne com leite. Ele vai entrar aqui em algumas regras. normalmente são discussões que a Guimarã faz. Ele cita aqui muitas pontes da Guimarã. Por que está escrito cozinhar e não está escrito comer? Ele quer acrescentar também a proibição de anahá, de ter proveito. Não é só comer que é proibido, também ter proveito é proibido. Se tivesse escrito a proibição de comer, a gente achar que era literalmente só comer, mas que pode ter proveito. Como está escrito de uma maneira genérica, lote vachel, você não deve cozinhar, então a gente aprende aqui também outras coisas que estão em volta. Tudo que foi cozido já não pode ter proveito e também não pode comer. Então, tem várias, várias discussões aqui, porque que chegou aqui nessa linguagem, mas na prática a gente vai ter essas três proibições, Isurahilá, Isurbichul e Isuraná. Proibição de comer, proibição de cozinhar e a proibição de ter proveito. Cada uma é uma proibição por si só aqui da Torá. Então, toda vez que está escrito na Torá a proibição de comer, a gente também tem automaticamente a proibição de ter proveito disso, porque normalmente a Torá expressa a proibição de a gente ter proveito através da linguagem de comer, porque é o proveito mais direto, mais constante do ser humano. E a gente sabe, inclusive, que é um dos maiores, e é serará, uma das maiores más inclinações que o ser humano tem, um dos maiores descontroles que o ser humano tem, é justamente na área de alimentação. E a gente percebe quanto a gente se alimenta de uma maneira equivocada. Não estou nem falando de comer coisas proibidas, mas como a gente come coisas que fazem mal pra saúde, como a gente come porque está com vontade, e não porque isso é bom pro nosso corpo, isso vai fazer bem, ou isso é saudável, e a gente come porque está com vontade, e não porque o corpo está precisando de energia, enquanto a gente percebe que até os animais, normalmente eles vão comer só quando eles realmente sentem que eles estão com fome e precisam da alimentação. o ser humano come, infelizmente, muito mais com a barriga do que com a cabeça. Por isso que, uma das ideias interessantes, todo o sistema digestivo ele está na barriga, com exceção da boca, digestão já começa na boca. Por que que a Shem não criou a boca? Na barriga também faz a boca. Nessa região aqui do estômago a gente alimentaria. Pra gente, óbvio, que hoje em dia é estranho, mas se todo mundo tivesse criado assim, ia ser normal, por que que Deus não criou a barriga diretamente no estômago? E a resposta é Deus quis dar pra gente aqui uma dica. Come com a cabeça, não come com a barriga, come de forma racional. Então comida é um dos grandes testes, é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem pra exercer o seu autocontrole. Então, aqui o proveito mais constante, mais direto que a gente tem das comidas, obviamente, e a alimentação. Sempre, quando está escrito na Torá, está associando os proveitos com a alimentação, a comida e a bebida e o proveito. Normalmente, a linguagem proveito, ela está associada a comer, mas aqui, carne com leite, a gente não pode ter, inclusive, outros tipos de proveito que não são só a gente comer. Também você dá pra uma outra pessoa, até mesmo, você dá pra um cachorro de rua, isso é chamado ter proveito, a gente tem que jogar fora isso, a gente tem que destruir isso e não pode aproveitar pra nada. E está aqui, de novo, ele faz aqui uma discussão, porque está escrito essa linguagem, não essa linguagem, e eu acho que pra gente não é o mais importante. Então, ele chega à conclusão aqui, que realmente está escrito da forma que a gente vai entender que são três proibições separadas. Então, a Torá, ela foi extremamente minuciosa. Quer dizer, isso que a gente vai pular pra ir um pouco mais na parte mais prática, mais direta, mais pra quem está acostumado com o estudo do Talmud, por exemplo, é impressionante a precisão da Torá, cada linguagem que é usada, por que é usada essa linguagem e não essa, o que vem ensinar por ter sido usado essa linguagem e não outra linguagem, isso é impressionante, as discussões que a Gemara faz pra provar a grandeza do Criador do Mundo, que o quanto ele é específico, o quanto ele transmite centenas de informações, às vezes, com uma linguagem, com uma mudança de linguagem, tudo isso Deus está transmitindo coisas muito interessantes. Então, Mishor Shei e a Mitzvah, entre as raízes aqui dessa Mitzvah, Katafi, na verdade, na Mitzvah 92, também já mencionamos aqui sobre a carne com leite, Beisura Bishul, na proibição de cozinhar, quer dizer, aqui é pra aprender também a proibição de comer e ter proveito. Lá na Mitzvah 92, a gente já falou sobre a proibição de cozinhar e voltando no ponto, o que ele explicou lá, na Parashah Mishpatim, a gente já falou sobre isso, Altsad Abshat Mashi e a Rono, a gente explicou da maneira mais simples que era possível, mesmo assim, a gente entrou aqui num assunto extremamente profundo espiritualmente falando e, pra mim, foi uma grande novidade, acredito que pra maioria das pessoas que escutou essa aula. Então, vamos voltar rapidamente só o que foi falado lá na Mitzvah 92, a gente falou que a mistura de carne com leite, muita gente pensa que isso é proibido porque faz mal, quem come isso pra alimentação e é verdade, eu tenho alguns alunos que fazem curso de nutrição e já me falaram que hoje em dia uma das aulas ou uma série de aulas do curso de nutrição é não misturar carne com leite, faz mal pro corpo, um anula, um diminui a absorção do outro, quer dizer, se você comer a carne e o leite, nenhum dos dois vão ser absorvidos no corpo da maneira correta, então existe aqui, obviamente, um impacto negativo fisicamente falando também, isso não é uma coincidência, tudo que faz mal pra nossa alma também acaba de certa maneira fazendo mal pro nosso corpo também, mas aqui o ponto que ele trouxe lá na Mitzvah 92 é que existe, por exemplo, uma das proibições que a gente viu também lá na Parashah Mishpatim é a proibição de fazer feitiçaria, qual é a proibição da feitiçaria, a combinação de certos elementos e isso que se trata a feitiçaria verdadeira, não estamos falando hoje em dia que está na moda, a bruxa boazinha, os Harry Potter da vida, não estamos falando sobre isso, a gente está falando aqui de feitiçaria verdadeira, de magia negra, de conhecimentos que as pessoas muitas vezes, elas tinham realmente conhecimentos de magia negra e elas sabiam que a combinação de certos elementos poderia criar um novo elemento e esse novo elemento pode ter, causar estragos nas raízes espirituais do mundo, quer dizer, isso pode causar algum desequilíbrio aqui no mundo inteiro, por isso que a Torá tem a Mitzvah até mesmo de matar as pessoas que faziam feitiçaria, porque isso pode causar muito mal para o mundo, todo esse conhecimento da magia negra e esse tipo de combinações proibidas. E ele traz lá essa novidade que a proibição de carne com leite não tem nada a ver com o consumo, tem a ver com a mistura da carne e com leite, semelhante aqui à feitiçaria, a mistura da carne com leite ela vai causar a criação de um elemento que nas raízes espirituais isso também causa danos aqui para o mundo e obviamente quem comer isso também está fazendo mal para si mesmo. Por isso é bom a gente tomar cuidado com a nossa alimentação porque tudo que a gente come de certa maneira alimenta o nosso corpo e alimenta a nossa alma se isso faz mal para o nosso corpo também está fazendo mal para a nossa alma e o simples fato de cozinhar a carne com leite a gente já está de maneira geral criando um dano aqui para o mundo inteiro por isso que a gente deve ser muito cuidadoso aqui com as leis de carne com leite. Midinei a mitzvah e aqui só um detalhe muito, muito importante não vamos entrar aqui em aula de cachorot quando a gente fala de cozinhar carne com leite não necessariamente precisa cozinhar um pedaço de carne dentro de uma panela cheia de leite quando a gente usa utensílios com carne ou com leite o utensílio absorve o gosto da carne e do leite então se eu tenho um utensílio que foi usado para cozinhar leite e logo em seguida eu cozinho carne nesse utensílio aqui todo aquele leite que estava absorvido nas paredes da panela vai ser expelido em cima daquela carne e aqui eu estou tendo também uma mistura de carne com leite então quer dizer a proibição não é só carne com leite visíveis mas também a carne e o leite que ficam absorvidos dentro dos utensílios por isso dentro das leis de basar behalav de mistura de carne com leite a gente deve ter panelas deve ter pratos deve ter todos os utensílios da cozinha devem ser separados para uso de carne ou de leite e eles devem estar muito bem sinalizados para a gente não tropeçar um dos grandes perigos da carne com leite é que a carne é caché e o leite também é caché então eles têm em todas as cozinhas todo mundo tem carne e leite se a gente não for muito cuidadoso para separar muito bem os armários para identificar muito bem quais são os utensílios é importante que sejam de cores diferentes que estejam em armários diferentes para quem puder inclusive usar um fogão diferente para carne com leite se não puder não tem problema se pode usar o mesmo fogão tentar pelo menos dedicar bocas específicas para carne ou leite mas quanto mais a gente puder separar a carne e o leite isso vai trazer para a gente brahá e tranquilidade que a gente não está fazendo aqui uma grave transgressão da Torá vamos aqui falar alguns detalhes midinei a mitzvah algumas leis associadas aqui com essa mitzvah o que os nossos sábios falaram no tratado de Rulim é um dos tratados do Talmud que mais fala sobre os aspectos aqui de Kashrut e ele fala o seguinte só um animal doméstico tem a proibição a carne de um animal doméstico e o leite de um animal doméstico é a única coisa que tem proibição da Torá da gente misturar agora animais não Kashur ou até mesmo animais selvagens a filoteora mesmo animais que são Kashur que são animais puros por exemplo o cervo o cervo é um animal Kashur mas ele não é uma behemal ele não é um animal doméstico ele é uma Khaia ele é um animal selvagem então a proibição da Torá a gente aprende aqui dos versículos ele vai falar um pouquinho sobre isso a gente vai aprender que só o leite de um animal Kashur com a carne de um animal Kashur e isso de uma behemal de um animal doméstico então estamos falando aqui da carne de vaca estamos falando aqui da carne de cabra ou da carne de ovelha que são os animais domésticos que são Kashur e o leite aqui desses animais essa mistura que é proibida mas por exemplo se a pessoa misturar carne de camelo com leite de camelo isso não tem a proibição da Torá Pelô Beof os pássaros também a carne de frango a carne de pássaro também não entra na proibição da Torá depois a gente vai falar sobre as proibições rabínicas tanto os pássaros quanto os impuros os que são Kashur e os que não são Kashur está escrito três vezes na Torá a palavra cabrito por que está escrito não misturar a carne do cabrito com o leite da sua mãe deveria estar escrito simplesmente não misturar a carne com o leite por que está escrito uma linguagem tão específica cabrito é para excluir outros tipos de carne o bo a peruxa o zé gdi veló beemate meá três vezes para ensinar três coisas o cabrito e não um animal doméstico que não é Kashur gdi veló raiá o cabrito e não um animal selvagem gdi veló o cabrito e não uma ave então ele veio essa linguagem aqui cabrito ela vem escrita três vezes na Torá para excluir essas três coisas essas três coisas são permitidas de cozinhar a carne com o leite e são permitidos de ter proveito mas não não pode comer nada disso para não acabar caindo aqui na transgressão de carne com leite de berremate animais domésticos então mesmo que é uma coisa Kashur o cervo cervo se eu misturasse carne de cervo com leite eu poderia cozinhar eu poderia ter proveito e poderia até mesmo comer dessa carne vieram e me falaram não pode comer porque vai acabar confundindo e vai acabar comendo a carne de um animal doméstico com o seu leite que é Isurd Vartorah aqui entra numa proibição da Torá porque é muito fácil a gente acabar confundindo achou está cozinhando era carne de cervo e aí acabou confundindo colocou carne de vaca na panela e acabou cozinhando carne com leite proibição da Torá como é algo muito comum a gente confundir tipos diferentes de carne a gente foi rigoroso aqui fazendo uma cerca de proteção como a gente também é extremamente rigoroso e muitos pontos da carne com o leite a gente vai ver alguns afastamentos que a gente tenta fazer para não chegar nem perto Deus nos livre de fazer essa transgressão de cozinhar carne com leite ou de ter proveito ou de acabar comendo essa carne com leite por exemplo a gente não pode nem comer na mesma mesa duas pessoas comerem juntas na mesa uma está comendo carne uma está comendo leite a não ser que tenha alguma coisa que identifique que chama atenção que não deixe as pessoas esquecerem tem quem fale que também esses outros tipos de carne também teria que esperar seis horas entre comer uma e outra então por exemplo é o que a gente acaba seguindo hoje em dia mesmo que o frango ele não é carne de frango não é proibição da Torá mas a gente vai adotar aqui essa espera de seis horas entre carne e leite como a carne de um animal doméstico abalo bebasardagim beragavim mas em relação a carne de peixes que também de certa maneira é carne mas a gente não costuma chamar o peixe de carne e também é muito fácil identificar que se trata de um peixe não é tão fácil a gente confundir e acabar misturando peixe com carne ou até mesmo gafanhotos então estamos falando aqui provavelmente de uma época que as pessoas ainda se alimentavam de gafanhotos existiam os teimanim que até hoje eles têm transmissão oral do gafanhoto que é cacherta até uma história que aconteceu há alguns anos com o Rav Haim Kanevski que ele estava estudando sobre a espécie de gafanhoto caché e parece que tem um sinal no dorso desse gafanhoto e ele queria ver um gafanhoto desse enquanto ele estava conversando com alguém falando que ele queria ver esse gafanhoto caché saltou na mesa dele um gafanhoto caché e ele conseguiu ver esse sinal que tinha na barriga do animal então para quem comia carne de gafanhoto também não tem proibição se quem quiser comer gafanhoto com leite está convidado obviamente que a gente não come mais hoje em dia já que a gente não tem a maçóreta a gente não tem a transmissão oral mas os teimanim que eles têm a transmissão oral eles nunca interromperam essa alimentação com os gafanhotos eles até hoje comem não tem proibição de gafanhoto com leite apesar de parecer algo nojento que não precisava nem proibir para a gente não comer mas não tem aqui a proibição e o peixe com leite também não tem a proibição o que sim os faradim alguns não todos tem os faradim que são rigorosos com isso também e não costumam misturar peixe com leite quer dizer isso é uma uma parte dos faradim os asquenazim não tem esse costume e os asquenazim comem peixe com leite sem nenhum tipo de problema por quê? porque ele fala aqui porque a carne do peixe e dos gafanhotos não se assemelha com a carne dos animais domésticos e as pessoas não vão acabar se confundindo aqui se enganando mais uma coisa que as pessoas aqui foram rigorosas em relação a carne com leite tem aqui uma novidade uma proibição que não se encontra normalmente nas outras proibições de comida da Torá de acordo com alguns comentaristas então a gente fala assim se misturou a carne com o leite e se não tiver em um dos dois 60 vezes o volume do outro quer dizer eu tenho um pedaço de carne e pingou um pouco de leite se eu não tiver na carne 60 vezes o volume do leite que pingou nessa carne caiu o ló leilo a pessoa está preparando tchulem para o shabat veio uma criança e derramou um pouco de leite dentro daquele tchum cheio de carne e não tem 60 vezes o volume aqui do leite na carne então ele fala que tudo vira todo aquele volume do tchum ele vira uma coisa proibida e agora se você jogar todo aquele tchum misturar ele agora com carne ou com leite mexarim de cula a gente vai pegar todo o tchulem como sendo algo proibido a gente não vai só levar em consideração por exemplo eu peguei um tchum caiu um pouco de leite nesse tchum e agora jogou tudo isso em cima de uma outra carne eu não vou considerar só o volume de leite para ver se essa outra carne também ela vai ficar proibida eu vou considerar o volume de tudo quer dizer a carne teria que ter 60 vezes o volume de todo aquele tchunt para não ter problema então ele fala que isso também é uma rigorosidade de alguns comentaristas a mistura de carne e com leite ele torna tudo proibido quer dizer todo produto da mistura de carne com leite não é que fica um pouco de carne um pouco de leite lá e você não tudo se mistura e tudo fica proibido depois que já misturou é tudo como um pedaço de uma carne não kasher de uma comida não kasher o bechar e surim e no ken com outras proibições não funciona dessa maneira por exemplo caiu alguma coisa proibida numa comida permitida e não tem 60 vezes na comida permitida mais do que isso que caiu proibido depois disso toda mistura caiu numa outra panela a gente só leva em consideração aquela coisa proibida você não considera que toda mistura ficou proibido quer dizer isso é uma rigorosidade que só acontece em carne com leite misturou carne com leite tudo vira proibido misturou outras proibições você leva em consideração só a quantidade de comida proibida que está lá naquela mistura você não considera tudo como proibido só aquele volume de proibido que vai levar em consideração e o resto da comida que tinha misturado no começo ele vai ajudar na mistura final até 60 vezes a proibição que caiu lá dentro então pode ser levado aqui pode ajudar o que tinha já de comida permitida ele vai ajudar a nova comida permitida onde tudo isso foi jogado a anular na proporção de 1 para 60 quer dizer isso é um conceito chamado bitulbexixim você anula proibições de comida em geral de 1 para 60 assim funciona de carne com leite se caiu leite na carne ou carne com leite numa proporção menor do que 1 para 60 então está tudo bater está tudo anulado isso essa proibição que caiu está anulada e tudo fica permitido para o consumo então aqui isso vale para outras questões alimentares também que é o conceito de bitulbexixim anulação de 1 para 60 se tem uma fórmula que tem algum componente lá dentro que não é caché mas que ele se anula em 1 para 60 óbvio que não é a solução ideal mas isso é permitido de acordo com a Laha mas perguntas na prática valem sempre a pena se aconselhar com o Rabino para saber se isso vale em cada caso existem detalhes que podem mudar completamente a lei então vale sempre a pena perguntar na prática se pode ou não pode só que é para a gente aprender que existe uma rigorosidade a mais na carne com leite que não aparece aqui em outras outros problemas alimentares talvez pelo que o próprio Setra Rinur já tinha falado anteriormente que aqui está envolvendo talvez a mistura de dois elementos que pode causar algum dano espiritual quer dizer quer dizer aqui não estamos falando só um problema alimentar e obviamente o problema alimentar judaico também é um problema espiritual mas aqui talvez a carne com leite seja mais do que isso e tem aqui um efeito até nos mundos mais elevados pela combinação de elementos que formam terceiro elemento que causa danos para a gente e para o mundo Agora se por exemplo o pedaço ele é temos aqui um panelão de leite e caiu uma almôndega lá dentro da panela de leite tem 60 vezes mais leite do que o volume daquela almôndega então está tudo permitido mas obviamente aquela almôndega deve ser retirada e deve ser jogada fora mesmo que o leite todo está permitido porque a carne ela se anulou na proporção de 1 para 60 mas se um pedaço está visível esse pedaço deve ser descartado então estamos falando por exemplo o contrário se cai leite dentro do chulent e misturou completamente então a gente esquece não tem nenhum pedaço reconhecível é suficiente que tenha a proporção 1 para 60 quando é o contrário quando é uma carne que cai no leite então aqui mesmo que tenha proporção 1 para 60 para permitir todo o líquido todo o leite mais aquele pedaço de carne obviamente ele deve ser retirado e deve ser descartado também fala os nossos sábios aqui no tratado de Mesmo as cinzas de carne com leite eles são proibidos como qualquer outro tipo de cinzas que a gente não deve ter que é proibido ter proveito deles podem ser enterrados enterrados hoje em dia pode ser até mesmo a gente jogar por exemplo na privada a gente tem que dar um fim em qualquer mistura de carne com leite para que ninguém tenha proveito disso ninguém coma isso nem um animal de rua não pode dar para um cachorro de rua porque isso também é considerado que você está tendo proveito uma vez eu perguntei qual o proveito que você tem de dar essa carne com leite para um cachorro de rua então se você não desse essa carne com leite você estaria dando outra comida então isso que você está economizando a comida que você daria para o animal no lugar da carne com leite isso é chamado proveito e a gente não pode ter proveito para mostrar como isso é rigoroso isso de ter proveito tem um sepuro uma história no Talmud o Talmud conta para a gente de uma senhora que ela era viúva e ela tinha dois filhos e ela era muito pobre e certa vez um homem rico pediu para ela guardar uma moeda de ouro que valia muito dinheiro e ela estava com medo de perder essa moeda ela guardou dentro do pote de farinha e ela deu uma vez veio um pobre pedir um pão ela ficou com dó do pobre mesmo que ela também não tinha muito dinheiro e ela foi lá e assou um pão para aquele pobre com aquela farinha e ela não percebeu e a moeda de ouro foi junto na massa e foi junto na ralá que foi dada para o pobre quando o homem rico veio pegar de volta a sua moeda a mulher percebeu o erro que ela fez e ela foi no tribunal para alegar a inocência dela ela contou a história que aconteceu e uma das coisas de uma pessoa que está guardando um objeto ele deve jurar que ele não teve nenhum proveito desse objeto a gente não sabe o que aconteceu a gente está confiando na palavra da pessoa às vezes a pessoa ela teve um yetzerará ela acabou roubando aqui o objeto guardado então a pessoa tem que jurar que ela não teve proveito desse objeto que ela não usou que ela não roubou esse objeto que ela está falando que aconteceu aqui alguma força maior e essa mulher ela acrescentou ela falou não só eu juro mas eu juro pela vida dos meus filhos que eu não tive proveito aqui dessa moeda que esse homem guardou e os dois filhos dessa mulher morreram assim o Talmud fala morreram porque então os comentaristas explicam que ela sim teve proveito da moeda aquele volume de farinha que ela economizou por causa do volume de moeda que estava ocupando lá na massa se não tivesse a moeda teria ido um pouco mais de farinha isso é considerado que ela sim teve proveito e por causa disso os filhos dela morreram então tem que tomar cuidado se acontece de misturar carne com leite para que realmente ninguém tenha proveito disso jogar fora destruir jogar na privada ou até ele fala aqui de enterrar para que ninguém tenha proveito também os nossos sábios falam no tratado de Fulim olha só aqui uma novidade que poucas pessoas conhecem é proibido só a mistura de carne com leite se é o leite de um animal vivo significa o animal estava vivo foi ordenhado foi tirado o leite dele enquanto ele estava vivo esse leite não pode ser cozinhado com carne mas o leite que está dentro da vaca e que foi extraído depois que a vaca morreu esse leite não tem proibição da Torá da gente misturar carne com leite olha que interessante nunca tinha parado para pensar a parte das mamas do animal ele é carne quer dizer isso pode comer a pessoa poderia comer essa parte do animal e acaba ficando leite dentro das mamas do animal então foi feito o abate da vaca e quando vai cortar as partes do animal quando pega a parte das mamas do animal tem leite lá dentro é permitido pela Torá a gente vai ver que é proibido mas pela Torá seria permitido comer essa carne com o leite que está dentro dela os nossos sábios eles proibiram isso legadeiro como uma cerca para mostrar a rigorosidade aqui dessa proibição de comer carne com leite tem que esvaziar todo o leite aqui das mamas do animal e limpar bem e aí sim você poderia comer essa parte do animal como quem quiser se aprofundar lá no tratado de Hulin ele fala justamente sobre esse ponto que tem que ser o leite de um animal vivo e não o leite de um animal morto o leite que se encontra no estômago do animal se tiver leite no estômago do animal será que a gente vai poder misturar esse leite com a carne ele fala que tem duas permissões aqui quais são as duas permissões primeiro que é o leite de um animal morto então isso pela Torá já é permitido e aqui tem mais um nível de permissão e aqui já é chamado de resíduo isso não é mais chamado de leite isso já é chamado de resíduo porque ele já passou por um processo de digestão mesmo que ele ainda tenha o aspecto de leite ele já é um leite que passou pela digestão também não precisa nem falar que o que está coagulado já dentro do animal e óbvio que é permitido que é certeza que é uma coisa já residual ele não é chamado mais de leite ele já é chamado de resíduo eila afilo atsalul e tiro agionim e mesmo que ele ainda está líquido quer dizer aqui teve uma novidade a mais ainda mesmo que ele esteja no estado líquido é permitido a gente misturar e comer a carne com leite agora aqui não aqui uma proibição é cozinhar o feto do animal quer dizer se a pessoa fez ritar do animal e quando abriu o animal viu que tinha um feto lá dentro isso é proibido comer com leite porque isso já é considerado carne olha que impressionante algumas partes do animal mesmo que é parte do animal que da onde você tira a carne mas essas partes do animal não tem proibição da gente cozinhar com leite então por exemplo se a pessoa cozinha a placenta do animal com leite o or ou coro do animal ou gidim os tendões do animal os ossos do animal obviamente estamos falando sem nenhum resíduo de carne nesse osso e as raízes do chifre e dos cascos do animal aqui ele está isento não tem não tem proibição se ele cozinhar isso com leite e outros detalhes a gente pode ver lá no tratado de Rulim para mim teve muita novidade aqui coisas que a gente no dia a dia acaba nunca parando para pensar realmente toda essa parte da mama do animal quer dizer é carne com leite a gente está tirando leite do animal e ele está saindo de um pedaço de carne então aqui tem coisas muito interessantes só para a gente perceber e isso achei muito importante a gente mostrar aqui no senhor que o Talmud ele traz todos os detalhes possíveis imaginários não escapou nada na Torá tudo foi transmitido para Moshe no Monsinai uma parte na Torá escrita uma grande parte na Torá Shebelp na Torá oral que foi transmitida depois de geração em geração e tudo que está escrito no Talmud faz parte da transmissão oral feita lá no Harsinai então todos os detalhes tudo está dentro aqui da Torá oral do Talmud dos Midrashim tudo isso vai trazer detalhes que a gente nem sonhava que a gente nunca tinha parado para pensar e vem a Torá e já esclareceu tudo isso isso se aplica a proibição de carne com leite em qualquer lugar em qualquer época tanto para os homens quanto para as mulheres a pessoa que comeu aqui a gente já falou isso também em Mitzvot anteriores normalmente proibições de comida para entrar nos castigos da Torá aqui de chicotada ele tem que ter no mínimo comer um kazai a medida de um kazai que a gente já explicou é o volume de uma caixinha de fósforo se comeu um kazai de carne com leite que foram cozidos juntos só que um detalhe que a gente já mencionou lá na Mitzvah anterior mas que vale a pena se eu pego um pedaço de carne eu cozinho e eu deixo ele esfriar e eu coloco um pedaço de queijo frio em cima e como aqui não tem proibição da Torá existe a proibição rabínica de comer carne com leite frios mas a proibição da Torá é só se eu cozinhei os dois juntos então se comeu aqui um kazai de uma carne e um leite que foram cozinhados juntos lo que a pessoa recebe 40 chicotadas da Torá aval ne nebo kegonti natno omahro agora se a pessoa teve proveito da carne com leite por exemplo se ela deu pra alguém ou até mesmo se ela vendeu pra uma pessoa em nolo que ele não recebe chicotadas lefiche fcharleana blimase porque é possível você ter proveito de alguma coisa sem ter aqui um ato envolvido e a gente sabe a regra kol sheen bomase em loquimalav tudo que não tem um não envolve um ato ele não tem chicotadas pela Torá pra ter as chicotadas 40 chicotadas da Torá precisa ter envolvido um ato essa proibição precisa envolver um ato fisicamente falando e por exemplo dibur a gente falar uma coisa isso não é considerado um ato o ato realmente é um ato que a gente faz em geral com o nosso corpo e nem sempre pra ter proveito da carne com leite isso vai envolver algum ato físico por isso que proveito não recebe chicotadas apesar de novo não quer dizer que é permitido quer dizer que no chamai vai ter a cobrança da pessoa que transgrediu aqui fez uma transgressão da Torá mas ele não vai receber chicotadas aqui nesse mundo por isso mesmo que a pessoa usa carne com leite pra passar no corpo ele descobre que faz bem pra saúde carne com leite passar aí na pele tem tanta loucura hoje em dia que a gente não duvida de mais nada ele fala que pode ser que a pessoa também não receberia chicotadas porque não é a forma normal de proveito da carne com leite porque isso não é feito pra esfregar no corpo pra passar no corpo mas na prática parece que sim a pessoa receberia chicotadas se ela usasse carne com leite pra passar no corpo como uma pomada como qualquer coisa então Baruch Hashem então vimos aqui algumas novidades muito interessantes terminamos a Parashah Titissa a gente já vai começar na Parashah Vayakel e Pekudei tem pouquíssimas mitzvot então na próxima aula Bezrat Hashem a gente vai ver a verdade a Parashah Vayakel tem mais uma única mitzvah Parashah Pekudei não tem nenhuma mitzvah então a gente vai ver mais uma mitzvah e já vamos entrar no Sefer Vayikra e vamos começar a pegar um pouquinho dos conceitos dos corbanotes dos serviços que eram feitos no Beta Midash óbvio que a gente não vai se alongar muito vamos tentar pegar os conceitos principais e Bezrat Hashem a próxima vez que a gente olhar pro Sefer Vayikra a gente já não vai mais ter tanto medo dele Shavua Top do Sefer Vayikra o Sefer Vayikra a gente já não vai mais ter